o jacaré vai tirar leite pessoal tá aqui a vaca a vaca é do seu paulo e seu paulo disse que dá um balde de 10 litros tem um balde de 10 sobrando garantido garantido vamos ver a tirada aqui com o vaqueiro jacaré bora ele disse que é testado é testado olha lá a gente o jacaré ele manja rapaz o homem é testado é testado o jacaré é testado na tirada rapaz olha lá só no miudinho só tá vendo aí a vaca de uma tirada boa a vaca é boa de ler e uma tirada boa seu paulo falou que dá um balde de 10 é ela tem raça para isso ela tem qualidade tá bonita a cria da bonita bonita novinha só tem a crescer o leite tratou só tem a crescer tem que ter uma ração boa também né é uma ração boa é o segredo pro leite é o segredo pelo leite olha aí gente o jacaré tá ali ó e o balde tá tá enchendo hein tá subindo né jacaré tá subindo agora o jacaré foi muito modesto disse eu faço um arranjozinho tu é um vaqueiro testado o jacaré é nada é uma é se chama um capador de leite ó ó e é aqui pessoal a tirada é um balde de 10 litros só tem uns 5 litros de leite ali viu já tem uns 5 mil não tem essa menina ela é boa e tratou ela chegou leite bem bem mesmo chega a encher ali ela vai ser um balde bonito de leite né O pessoal está por aqui Olha lá E o cabrito também está ali Olha o leite cabrito Olha o leite Vem tomar um leitinho Fica foda ali O vaqueiro é testado O jacaré é testado Quando vai para o peito de uma vaca ele sabe Reagir e tirar leite A gente lembra do foguinho O foguinho está em casa Ele não veio para cá hoje não Ele está de camisola e ficou em casa Ele está reposando Ele ainda está devendo o povo de Altinho Está se escondendo Está se escondendo aqui Olha lá gente O leite está pegado ali o jacaré Pode fazer o menino né Pode fazer que tem o leite para criar Pode fazer menino Olha aqui foguinho Só está faltando foguinho aqui né Só está faltando foguinho Foguinho aqui gosta de fazer menino É gosto de fazer menino Ele agora está com uma criantela de menino É né Grande Então os meninos grandes É tem os meninos em Cachoeirinha Tem em Aguestina Cavaru Cupira Belém de Maria É Belém de Maria Ele tem uma frota de menino e de mulher Esses meninos aí a gente pula de banda Olha lá pessoal Eita que balde bonito hein Está enchendo Está enchendo o balde ali rapaz O balde desse é de 4 litros seu neném Esse é 10 litros ou o jacaré? A dele dá 10 litros 10 litros Ele disse que é 10 litros ali 10 litros Ele cheia Agora é um barro de leite né rapaz É um barro de leite Dá para comer uma casa de família Dá para foguinho distribuir com as crianças Dá para foguinho Essa vaca dá certo para foguinho mesmo É a cara de foguinho É a cara de foguinho essa vaca Porque ele tem muito menino Dava certinho para ele Aonde ele estiver Se ele estiver vendo esse vídeo agora Foguinho a gente para comprar essa vaca rapaz Olha aí foguinho Olha aqui ó Ele fala das vacas dele Dá 10 litros É tudo mentira Agora aqui Aqui dá 10 litros gente Olha lá Está enchendo hein Eita vaca primeira O seu Paulo está negociando com alguém aqui Seu Paulo Estou não Só estou mostrando mesmo Aqui não tem feira mesmo Está ouvindo? Aí ela vai para casa Passe o telefone de contato seu Paulo 9173 28 58 81 DDD DDD Está 5 e Estou pedindo 5 e 800 E aqui o leite é provado e comprovado Tem um barro de 10 sobrando Ela tem Olha Ela está sem comer aí Ela está Ontem passou o dia com fome Vai É isso Está muito bonita Olha aqui a cria É uma recém-nascida a cria Está com 5 ou 6 dias Olha aqui gente Olha a cria da vaca Está cansado vaca? Ela quer andar Olha o balde está enchendo gente A gente está direto de altinho Acompanhando aqui a tirada do leite Com o jacaré O jacaré falou que era um capador de leite de leite a vaca é boa hein E aí E aí e olha lá gente já tá chegando aqui a pouco derrama hein 10 litros de leite pessoal e aqui não tem maquiagem não é ao vivo hein a gente tá direto de altinho quem quiser comprar uma vaca de luxo né Olha aqui ó vaca leiteira para ver só olha lá e já quer derramar ali hein e aqui a gente pode dizer que é 10 litros derramando gente é nada a vaca é boa de leite né patrão é bom viu o jacaré é um aquele que ele é boa na mão eita o pessoal tá acompanhando aqui a tirada do leite olha lá gente olha lá chegou Elias o rei da vaca aí agora aqui é derramando né Elias e derramando aí 10 litros é mais uns 12 primeiro aqui o segundo que ele tem alegria e cheio de derramando na fila assim mano em cheio de derramando quanto Paulinho 5800 5800 aqui gente olha lá do bigode da Aramalia é o nosso amigo Paulinho né é uma vaca de luxo de luxo capa de revista todo de linha aí olha aqui pessoal e o jacaré no leite aí o jacaré chegou todo modesto dizendo que era capa do leite é uma vaca do testar né é capa da marinha número 1 em que ele não quer derramar para o trânsito tinha aí o leite até de pedra deixei derramando aí olha aqui rabai seu neném gostou da vaca gostei agora é boa é boa é só levar para sua fazenda dá para levar eu já tenho dá eu já tenho as vacas a lei dele já tenho as vacas olha essa boinha encheu hein encheu tá vendo onde disse e se tratar ela dá muito mais se tratar dela ela dá muito mais é um 12 litros olha aqui pessoal dá 12 litros depois tratadinha tranquilo é olha lá é apenas sete minutos o jacaré já encheu o balde né tá vendo que vai derramar vai derramar não é boa olha aqui balde cheio né jacaré apoio é boa a vaca dele é boa a vaca é testada que que vai se interessar pode ligar para ele que é boa pode ligar para seu Paulo pessoal tá aqui ó é um balde de 10 cheio cheio rapaz aqui dá para fazer até um queixo dá para fazer um que coalhada dá para fazer tudo opa valeu jacaré o cara aqui ó essa é a vaca pessoal senta o dedo no like ó é um